Incêndio na Chapada dos Viadeiros entrou aí no quinto dia, né? Entrou no quinto dia, uma área equivalente a 10 mil campos de futebol já foram consumidas pelas chamas, né? Aqui comigo está a Nayara, ela é chefe do Parque Nacional, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Nayara, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos atender. Conta pra gente, esse incêndio está há cinco dias, o que que já se pode dizer, mais uma vez, tem indício de que tenha sido criminoso, o que que vocês já têm sobre esse assunto? Olha, esse incêndio começou no dia 5, né? Só tem alguns dias, é um incêndio bem grande, na verdade nós temos vários pontos, né? Temos duas linhas de fogo muito grandes dentro do parque e temos outras linhas fora do Parque Nacional. Então, assim, a região da Chapada está bem crítica à situação. Nós já descartamos, esse incêndio não foi causado por causas naturais, né? Provavelmente foi a ação humana, mas nós ainda não temos nenhuma informação de quem colocou o fogo. Inclusive, a gente apela pra população, se alguém tiver informações, né? Porque um incêndio desse provavelmente foi criminoso. Nayara, eu queria que você tentasse transmitir para o nosso telespectador, quando passa, não é a primeira vez que tem incêndios aí e tudo mais, quando passa um incêndio como esse, o que que sobra? Como é que é a recuperação do ambiente, do bioma, após uma tragédia como essa? Olha, um incêndio como esse, ele traz enormes prejuízos para a biodiversidade, né? Você perde, principalmente dentro do Parque Nacional, você perde plantas, perde animais, perde coisas que talvez não sejam nem descritas. Então, assim, é uma perda muito grande para a biodiversidade. Fora a questão de saúde pública, porque a cidade fica fumaçada, aumentam os casos de doenças respiratórias. Então, é um cenário devastador, né? Você, quando você vai numa área pós-incêndio, é um cenário de tragédia, de morte, porque não tem mais vida ali, você chega a matar até uma parte do solo, né? E aquela área, para se recuperar, ela demora bastante. Agora, a Chapada, ela vive, sobrevive basicamente do turismo, voltado aí para o meio ambiente. Do ponto de vista de faturamento, de renda para a comunidade, o que isso afeta? Eu queria que você mostrasse também para as pessoas que não é só uma questão de meio... Só não, né? Além de uma questão de meio ambiente, de destruição, tem uma questão de sobrevivência de muita gente. É, aqui na Chapada, nós vivemos da natureza, né? Do turismo. E quando você tem esses incêndios de grandes proporções, a parte dessas áreas são perdidas, né? Isso gera muitos prejuízos, porque nós vivemos da beleza cênica do cerrado. E o que é um cerrado queimado? Quem que vem visitar um cerrado queimado, né? E sem vida. Então, durante esses períodos, poucas pessoas vêm visitar, isso diminui a visitação. Então, é muito sério, né? É perigoso, inclusive, né? Durante dois dias, nós tivemos que interromper a GO118, porque as chamas atravessaram a estrada, muita fumaça. É isso que você falou, são problemas econômicos, ambientais, de saúde pública, de qualidade de vida. Eu fiz essa pergunta para a Nayara, porque toda vez que a gente fala de incêndio, a gente fala de destruição ambiental, do bioma e tudo mais, mas tem um outro lado, né? Se a pessoa que provoca o incêndio não teve comoção pelo lado ambiental, pelo lado da fauna, da flora, ter pelo lado econômico, sobrevivência de pessoas. Então, isso aí é um problema que a gente viu no estado inteiro nesse final de semana, queimadas para tudo quanto é lado. E isso acaba o quê? Trazendo problema porque estraga a fiação elétrica, traz problema porque destrói ninhos e mata filhotes, aves, pássaros e animais desaparecem no meio dessas queimadas, turistas deixam de ir para garantir a sobrevivência de pessoas que vivem aí, vendendo seu artesanato, vendendo mel, vendendo seus produtos aí na região. Então, assim, afeta a economia de uma forma muito grave. E pelas últimas informações, Nayara, o fogo ainda está muito avançado aí. Sim, nós temos dentro do parque uma linha ativa e sem combate ainda, né? Estamos aguardando um helicóptero que deve estar chegando agora a qualquer momento. Nós temos cerca de 70 brigadistas trabalhando nesse incêndio. Temos dois aviões. E aí nós temos incêndios também fora do parque que a gente também está auxiliando no entorno, né? Porque tem casas perto, né? Isso gera uma série de prejuízos para a população. E aí é muita gente, são muitos recursos mobilizados. Você imagina 70 pessoas. A gente precisa manter gente nas linhas 24 horas. Então, tem uma equipe que fica 12 horas. Depois de 12 horas, você recolhe essa equipe para descansar. Deixa uma outra equipe à noite. Então, assim, o trabalho dos brigadistas, ele não para. Ele é contínuo, 24 horas desde que iniciou. E aí ontem, com a chegada das duas aeronaves, facilitou bastante. Porque aí a aeronave trabalha em sincronia com os brigadistas. A aeronave joga a água, resfria aquela linha, diminui a chama. Aí o brigadista consegue se aproximar e fazer a extinção. Nayara, eu agradeço a sua participação aqui no Balanço Geral. E a gente fica na torcida, gente, para que o fogo seja controlado. Mas, principalmente, para que haja consciência das pessoas que acabam provocando esse tipo de incêndio. Obrigado, Nayara. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.